O que? Eu não sei. Apenas espere. O que você quer, Joe? Espera, eu não sei. Eu só quero que espere. Só um pouco. Tá bem. Mesmo? Não sou um conceito, Joe. Sou uma garota perturbada à procura da própria paz de espírito. Eu não sou perfeita. Eu não vejo nada que eu não goste em você. Mas agora eu não vejo. Vai ver. Sabe como é? Você vai pensar nas coisas e eu vou ficar entediada com você e me sentir presa. É o que acontece comigo. Tudo bem. 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 Amém